Sejam bem-vindos ao canal gatinhos! Eu acho que eu aceito! Bianca, eu fiz merda e preciso da sua ajuda! Fala logo! Por que diabos você fez isso? Não foi porque eu só falei pra escapar da Aurora? Ai, agora eu vou ter que te ajudar a encobertar essa mentira! Mas nada na vida é de graça! Se for dinheiro, nem vem que eu mudeio! Ô idiota, não é nada relacionado a dinheiro! Já que eu vou te fazer um favor, você me deve outro! Qual favor? Arrumar alguém pra ficar comigo na festa! Quer ficar com alguém? Se não, pode ir ali! Ele não! Escolhe alguém menos burro! Eu tenho a pessoa certa pra você! Mas ela não é daqui dessa escola! Mas pra isso, preciso de mais um favor! Você vive de favor? Agora é? Eu quero uma cartela de cigarro! Não! Porque essas coisas são pra aumentar seu vício! Isso é totalmente errado! Se você quiser um selinho na Aurora, eu até consigo! Mas isso aí eu não faço não! Acho que teremos um ótimo negócio! Algo me diz que eu não devo ajudar a diretora hoje! Eu tô com medo de acontecer alguma coisa! Agora que você está sozinha, podemos conversar! Eu não quero conversar com você! Se você colaborar, eu não farei nada! Se você prometer que não vai fazer nada comigo, eu falo com você! Tudo bem! Eu prometo! Eu só quero saber o que você ouviu da minha ligação! Eu não ouvi nada! Eu cheguei na hora que você estava se despedindo! Então por que você correu? É porque eu fiquei com medo de você brigar comigo achando que eu ouvi a sua conversa! Você não parece muito convincente pra mim! Mas se eu souber que você mentiu! Pode dar adeus! Não conte a ninguém se quiser ficar viva! E agora? Eu não vou poder contar a Rebeca! Nem pra nenhum dos meus amigos! Eu estou com medo do que possa acontecer comigo! É melhor eu voltar! Não posso deixar o Dylan sozinho! Eu não achava que você ia demorar tanto! Nem eu! Ela tá bem? Eu já percebi que você não tá nada bem! Pode me contar? Eu tô bem, Dylan! Não tem nada acontecendo! Você não é a garota que detesta as mentiras? Às vezes, quando é necessário, temos que mentir, né? Então por que você mentiu pra mim? Eu não quero contar, pois não quero que nada aconteça com você! Nem comigo! Você tá sendo ameaçada por aquela garota? Não fale em voz alta, ela pode ouvir! Ela foi embora com a Rebeca! Você deveria ter me contado! Não ter deixado pro final da aula pra me contar! Ela estava me perseguindo! Eu não pude fazer nada! Simples! Porque você é fraca! A questão não é essa, Dylan! Não conhecemos ela! Ela aparenta ser mais forte que eu, pois... É uma androide! Hã? Como você se... Ela é uma androide que se disfarça como irmã da Rebeca! Isso não tá óbvio! Acho melhor a gente não tirar conclusões assim! Ela não tem atitudes humanas! É difícil de entender! E daí? Tem humanos que têm atitudes piores que androides! Aurora, para de gritar! Você não entende nada sobre androides! Olha, eu não vou discutir com você! Melhor mesmo! Você se acha muito! Você não é muito diferente de mim! Você não aceita a verdade e tá fazendo birra! Eu tô te falando o que eu sei! Você sabe o que acha mais do que eu! Olha só ela falando dela mesma em segunda pessoa! Vai ver se eu tô lá na esquina, vai? Eu vou lá mesmo! Tchau! Que idiota! Ai, finalmente terminamos! É... Aurora! Fala! Ainda vamos à festa juntos? Não! Então me fez fazer limpar tudo à toa? Você só fez isso pra ir à festa comigo? Seja como você quiser! Eu tava brincando! Iremos à festa juntos sim! Fico feliz então! Eu ainda vou ver a nossa roupa! Eu acho que eu tive uma ideia! Só não explode a escola! Se eu tiver a oportunidade, quem sabe? Eu aprovo! Obrigada por isso! Doida! Oi, gatinha! Tô esperando o meu cachorro! Tá demorando! Tô esperando o meu coelho! Tá demorando também! Eu acho que eu vou esperar eles lá dentro! Qualquer coisa me chama! Tudo bem! Vai lá! Quer uma opinião sincera sobre essa roupa? Sua opinião não me interessa! Vamos! Vou te ajudar a montar seu figurino! Agora você está parecendo um coelhinho! Até as piadas do Yuri são melhores! Por que você é tão cruel comigo? Lentes que te fazem fofa? Vai me dizer que eu não fico fofa de coelho! Você parece um animal! Depois minhas piadas que são sem graça! Mas elas não têm! Nem as suas! Mas consegue ser melhor que as suas! Eu tenho mais o que fazer, tá? Tchau! Oh, meu totó! Tá tão fofinho! Eu não sou seu totó! Vaza, Bianca! Oh, você tá tão fofinho! Um cachorrinho fofinho faz isso? O quê? Por que tá surpresa? Diz que queria ficar com alguém! Mas o Dila me disse que... É, acho que ele tá aprendendo a mentir comigo! Você não quer ficar comigo, não é? Se você quiser, podemos ficar! Hum, um casal! Acho que a Aurora não vai parar por aqui! Se vocês virem a Aurora, me avisem! Ela quer falar com a Aurora? Vai ver algo importante! Eu vou lá atrás dela! Idiota! Ele nem veio atrás de mim! Tô de mal! Achei a mentirosinha! Hã? Renata? E eu já deveria ter dado um fim em você há muito tempo! Mas eu tive uma coisa que vocês humanos não têm! Empatia! Nós humanos? Pera! Você tá querendo me dizer que é um androide? Ah, então abriu a boca para o Dila? Ah, ou havia aberto, não é? Havia? Você... Acha que eu matei ele? Ainda não! Pretendo matar você primeiro! Me matar? Eu não fiz nada para merecer isso! Ache melhor você pensar um pouco antes de dizer isso! Eu vi o jeito que você tava olhando para o Dila! De novo, Eloise? Eu já disse que eu não sei quem é o Dila! Acho bom você não tá mentindo! Luz do dia! Você trabalha para a Eloise, não é? Até que você não é tão burrinha assim! Você tem algum problema? A Eloise não presta! Você acha que eu gosto dela por quê, bobinha? Você não faz isso por ela, e sim por gostar dela! Mas robôs não têm sentimentos! E quem é você para decidir isso? Eu não estou decidindo nada! Tô apenas falando a verdade! Ah, é? Vamos ver se é verdade mesmo! Ela não pode me matar! O que pensa que vai fazer com a Aurora? Dila! Eu... Anda, Aurora! Desliga ela! Não faça isso por favor, eu imploro! Eu não queria fazer nada disso com vocês, por favor! Desculpe, mas eu tenho que fazer isso! Eu já deveria ter desligado ela faz muito tempo! Obrigado por terem feito isso! Você já sabia que ela era um androide? Ah, meu pai me contou antes de eu chegar aqui! Estou me sentindo mal por ter desligado ela! Mas foi o certo a se fazer! Você me assustou, garota! Desculpe, mas eu acho que eu não deveria ter desligado ela! Então não caiu a ficha que ela poderia ter te matado? Você não entende? Que desligar alguma coisa é como se fosse matar a pessoa? É lógico que eu entendo, mas... Eu me preocupei com você! Como assim? Eu não queria que nada acontecesse com você, ou besta! Ficou feliz em saber que se preocupou comigo! Você quer alguma coisa? Eu já disse que eu não gosto de abraços! Eu sei que não, mas achei que fosse o momento ideal pra isso! Como quiser! Chama minha mãe enquanto me livra dessa robô! Certo! Pode ficar tranquila, eu vou resolver tudo! Ser desligada? Ela já foi! Você conseguiu desligá-la? Mas como? Não foi muito difícil, mas eu consegui! Você não tá nada bem, não é? Não, eu não queria ter desligado ela! Ela só seguia ordens! Apenas isso! Eu te entendo completamente! Mas apesar de tudo, foi a coisa certa a se fazer! Você acha? Sim, eu acho! Você combina tanto com o meu filho! E ele fala bastante de você quando dorme, ele é sonâmbulo! Ele fala de mim, mas ele não me odeia? Antes parece que sim, mas agora ele fala bem de você! E parece que ele gosta de você! Eu não acho isso! Eu posso perguntar pra ele se você quiser! Acho melhor não! Talvez ele se estresse com esse desconte em mim! Eu acho! Eu dou meu jeito! Ele deve estar esperando a gente! Vamos! Garoto, tá tudo bem com você? Estou sim! Você parece cansado! É que eu fico lendo mangá a noite toda e eu acabo nem dormindo! Então você também lê mangás? Sim! E também assisto animes! Quem diria! Acho que acabei de achar a minha alma gêmea! Daí Zoe, tô vazando! Ok! Pode ir na frente! Eu te alcanço depois! Vocês são bem parecidos! São irmãos, não é? Pois é, né? Você acertou! Esse é o meu irmão mais velho! Pois é! Eu tenho que ir agora! O meu irmão tá me esperando! Zoe, né? Sim! Esse é meu nome! Qual é o seu nome? Alex! Prazer, Alex! Mas eu tenho que ir agora! Espero te encontrar na próxima semana! Também espero! Tchau, Zoe! A minha mãe falou comigo! Sobre o quê? Sobre ela achar que eu gosto de você! Você que pediu pra ela falar comigo, não é? Ela falou comigo no dia da festa! Mas eu a pedi pra não falar nada com você! Por que não? Ela é minha mãe! Eu sei que ela é sua mãe! Mas isso é um assunto meio delicado! Falar de quem eu gosto é ser delicado? Não, Dilo! Não é isso! Você quer me dizer algo, não é? Não! Eu não quero! Suas bochichas estão coradas novamente! Você tá doente? Eu já disse que eu não estou doente! Não consegue entender isso! Você não acha que tá muito irritadinha hoje? Você realmente não me entende, não é? Eu sei que gosta de mim! Eu sou incrivelmente apaixonante pra você? Não! Você tá pensando demais! Eu não gosto de você! Olha pra mim! Agora eu tenho certeza que você gosta de mim! E daí? Tem algum problema se eu gostar de você? Ah! Então você quer abrir o jogo agora? Eu... Eu não sei! Eu não esperava isso de você! Nem eu esperava! Eu não queria isso! E nem quero! Sério? Eu poderia retribuir seus sentimentos, mas... Eu não vou perder meu tempo! Dilo! Agora não, Aurora! Eu tenho que ir pra minha aula! Eu só queria dizer que hoje vai ser uma das nossas últimas aulas! Estamos chegando no dia da prova final e você precisa descansar! Espero que o tempo demore a passar! Como assim? É o nosso último ano! Assim que acabarmos o ensino médio, iremos nos separar! E eu não quero me separar de você! Ai, cara! Seu problema é não saber o que que é! Você não se acha hipócrita? Você fica com a Bianca e com a ex do seu primo! Brincadeira tem hora e tu para aí, viu? Então para de iludir a Bianca! Você ficou com quem? Acho que você vai ter que se explicar pra sua namoradinha! Ô seu mané! Eu vou rir muito quando você trair a Aurora! Eu nunca trairia a Aurora! Por que vocês não vão namorar mesmo? Não te perguntei nada! Fica quieta! Tá vendo? Por isso não arruma ninguém! Eu não preciso de ninguém, garota! Fico melhor sozinho! Ok, parei! Mas apesar de tudo, nada do que eu disse foi mentira! Ai, já deu Bianca! Chega, acabou! Chega só se for para o Dylan! Porque pra você, temos muito o que conversar! Ai cara, eu já consigo até ver minha alma saindo do corpo! Deixa de ser dramático, Yuri! No entanto, eu não sei se devo contar ao Dylan! Mas de qualquer forma, você vai ter que contar aos seus responsáveis sobre isso! Caso não conte, vai ser pior pra você! É, eu vejo o que eu faço! Agora é aula de artes, certo? Sim, é aula de artes hoje! Ai, eu vou cabular essa aula! Adeus! Eu não dou nem cinco minutos pra ela aparecer na diretoria! Por isso que eu digo, é melhor estudar do que cabular! Ai, esqueci que eu tenho que ir na diretoria hoje! Por quê? É que a minha irmã mais nova vai começar o ensino médio ano que vem! Mas é preciso entregar a ficha um ano com antecedência! Ai, eu prometi que iria entregar pra ela a ficha! Ai, tem que ser entregue no cativeiro, né? Que é chamado de direção! Ah, eu posso te acompanhar se quiser! Ah, por mim tudo bem! A senhora pintou o cabelo, não é? Tá parecendo até mais nova! Mais nova? Ô, garota, eu tenho só 46 anos! Tô novinha ainda! Eu achava que tinha mais! Oh, você me respeita, senão eu diminuo o seu salário! Ok, me desculpa, diretora! Daqui 15 minutos eu tenho mais uma aula! Chega logo o fim de ano, eu quero férias! Nem tenta fingir que não tá me vendo pra esbarrar em mim! Se você não tivesse falado, eu teria feito isso sem ser de propósito! Você precisa de alguma coisa? Sim! Eu quero saber com quem você tava na sala da minha mãe! Eu tava com o meu amigo, Daniel! Algum problema? Nenhum! Não posso perguntar? E eu não tô te entendendo, aonde você quer chegar? Garota, eu não tô querendo chegar a lugar nenhum! Eu só quis perguntar! Não posso? Você tá falando como se tivesse que saber de todos os meus passos! Eu só fiz uma pergunta, você ainda não entendeu? Eu entendi! Só queria saber o motivo pra qual fez essa pergunta! Você não precisa saber! Mas se é sobre mim, eu... Tá, garota! Eu te conto mais tarde! Agora eu preciso ir! Sendo assim, vou me retirar! Tá, garota! Sumo daqui! Eu realmente não te entendo! Eu também não me entendo! Moça, com licença! Tá tudo bem com você? Eu tô bem sim, claro! Você tem certeza? Você não me parece bem, Aurora! Ah, eu tô bem sim! Fica tranquilo! Eu tenho que ir pra aula agora! Assim que a aula acabar, pode ir direto pra casa! Não precisa me esperar! Mas não vai ficar tarde pra você? Já que o papai não vai me buscar, terei que ir sozinha! Mas pode ficar tranquila, que eu irei chegar cedinho em casa! Eu não diria cedo, mas está valendo! Como assim? Ela apareceu e desapareceu de novo! Aconteceu alguma coisa, Zoe? Mais ou menos! Eu jurava que tinha alguém nos observando! Alguém? Como assim? Eu observei uma garota de cabelos brancos e olhos azuis e brancos e ela aparecia e sumia como se fosse um fantasma! Eloise? É, melhor a gente falar com a diretora! Pode ser alguém que tentou invadir a escola! Fiquem tranquilos! Eu irei resolver isso! Você tem certeza? Confie em mim! Essa foi a aula de hoje! Que você nem prestou atenção! Eu estou cansada! Eu não posso dormir! Eu tenho que acordar! Acordar? Ah, ela dormiu! Ela realmente achou que eu não prestei atenção na aula! Valeu a pena fingir que dormi! Mas preciso acordar ela! Ela fica muito fofa dormindo! É muito errado eu pensar dessa forma! Mas... Ela é incrivelmente apaixonante pra mim! Eu não quero me separar dela! Pode parecer estranho, mas... Por aquilo que pareça, ela é um pouco importante pra... ... mim! Droga! Eu esqueci que tem que ir embora! Suas bochechas são incrivelmente fofas! Você colocou as mãos na minha bochecha? Talvez... Você está realmente ligando pra isso? Eu não! Eu gosto que toquem nas minhas bochechas! Às vezes você me lembra a Eloise! Obrigada por ter me lembrado dela! Eu preciso falar dela mesmo com você! Precisa ser agora? Eu tenho que ir embora logo! Tá tarde já! Sim! Eu tenho que falar logo! Antes que aconteça a robo comigo! Ela esteve aqui hoje na escola! Como ela conseguiu entrar? Eu não faço a mínima ideia! Tem outra coisa que eu também queria te dizer! Eu recebi mensagens de ameaças! Mas... Por que você não me contou antes? Eu estava esperando o melhor momento pra contar! Você poderia ter me contado a qualquer hora! Eu estou me arrependendo de ter dito isso! Você deveria ter se arrependido de não contar antes! Vamos na diretoria agora! Deixa isso pra amanhã! Eu tenho que ir embora! Deixa que eu te levo então! Dilo! Eu quero ir sozinha! Não se preocupe comigo! Idiota! É claro que eu vou me preocupar com você! Porque eu não quero que aconteça nada com você! Vai ficar tudo bem! Eu não tenho medo da Eloise! De qualquer forma! Vou falar com a minha mãe! Eu não acho que devemos falar com sua mãe! Você está sendo ameaçada e quer ficar calada? Eu não podia te contar! Eu só te contei porque confio em você! E também porque não sabe se proteger! Eu tenho que ir logo! Tá tarde! Tanto faz! Nessa hora o ônibus está lotado e eu estou sem dinheiro! O único dinheiro que eu tenho guardado é para guardar para a faculdade! O jeito é eu passar por aquele maldito beco! Preciso ser rápida! Está muito tarde! Mãos para cima! Eu espero que nada aconteça comigo! Eu não esperava que vocês iriam vir! A gente não teve muita escolha, não é? Relaxa! Vai ser coisa rápida! Entre! Está um pouco frio aqui fora! Sendo sincero, eu estou com um péssimo pressentimento com a Aurora! Você está crendo que alguma coisa pode estar acontecendo com ela? Exatamente isso! Ela contou a vocês que ela foi ameaçada? Ela foi ameaçada e não me contou? Oxi! Ela não contou para você não, foi? Ela contou a você? Ela contou para você? Ai, meus ouvidinhos não mereciam isso não! Eu ouvi uma conversa dela com a Rebeca e o Daniel falando sobre isso daí! Mas eu não falei antes com medo de acharem que eu menti, né? Com razão, né? Você somente? Bianca, você trouxe seu celular? Hum, sim! Precisa dele? Sim! Para eu ligar para a Aurora! Ok! Valeu! Você é o primo da Aurora, certo? Sim, sou eu! Pera, você conhece minha prima? E o que você está fazendo com o celular da Bianca? Eu sou um amigo da Aurora e a Bianca está do meu lado! Ela me emprestou o celular dela! Ah, sim, entendi! E vocês precisam de algo? Eu queria saber se a Aurora já está em casa! Oh, peraí! Eu vou verificar! Alguma notícia? Ainda não! Estou esperando o primo dela para ver se ela já chegou! Eu tenho uma notícia aqui! Ela ainda não chegou! Como ela não chegou? Já são quase nove horas! Não sabemos! Meu tio foi lá na escola ver se ela ainda está lá! Isso é culpa minha! Eu deveria ter levado ela! Ela ainda não chegou em casa! Talvez ela só tenha pegado o ônibus errado! Deixa de ser idiota, Yuri! Você sabe que ela nunca se atrasa! Você não percebe que eu estou tentando mudar o clima daqui? Ainda bem que sabem que está tentando! Chega, vocês dois! Eu estou tentando pensar e vocês estão me atrapalhando! A gente poderia rastrear o celular dela! O celular dela ficou em casa! Hã? Nós podemos rastrear aquele número que mandou mensagem para mim! Mas por quê? Não sabemos se esse é o mesmo número! Relaxa que eu já sei o que fazer! Prefiro nem comentar! Se for o mesmo número, podemos rastrear na delegacia! Hã? É o mesmo número! Então, o número que mandou mensagem para você também mandou mensagem para a Aurora? Eloise? Você acha que ela pode estar envolvida nisso? Tenho! É a cara dela! Mas como vamos ter certeza que a Eloise está com a Aurora? Boa pergunta! Vocês disseram a Eloise? Sim! Por quê? Hoje mais cedo, uma gora de cabelos brancos estava lá na escola e a Aurora ficou bem assustada! Pra ela ter ido lá, deve ter algum motivo! É... Gente! A Eloise deve ter feito algo com ela! Gente! Fica quieto, Yuri! E a robô? Hã? A robô, é claro! A Eloise estava lá na escola pra roubar a robô! Mas por que ela roubaria a robô? Porque a robô pode acabar com a Aurora facilmente, sem precisar deixar digitais! Se a polícia achar a Aurora, as digitais da Eloise vão estar lá na arma! Ok, então examina a delegacia! Mas como? Você parece estar com medo! Nunca foi sequestrada? Eu nunca fui sequestrada! Essa não foi minha pergunta! Não, eu nunca fui assaltada! Por favor, abaixa essa arma! Para quem é inteligente, você é bem medrosa! Eu ainda não sei quem é você! O que me traz mais medo ainda? Acho que já deve me reconhecer pelo cabelo, não é? Renata? Eu mesma senti a minha falta! Você não é uma androide tão forte pra fugir sozinha, não é? É claro que eu sou forte! Tão forte que precisou da ajuda da Eloise pra te salvar? Como você... Você não sabe se ligar sozinha! Ai, você já tá me irritando! Pode abaixar isso aí, Renata! Então a Eloise mandou ela me sequestrar? Eu deveria ter ouvido de ela! Eu tenho que pensar em arrumar algum jeito de sair daqui! Se elas não me matarem antes... Você tá bem? Hã? Mais ou menos... Eu tô sentindo um pouco de frio! Valeu! Vê se põe a blusa pra não ficar com frio! Tem certeza que aqui é o lugar? Bem, nesse papel tá essa localização! Podem deixar isso comigo que eu resolvo! Pode deixar comigo, mãe! Eu que resolvo! Eu acho melhor esperar chegar a polícia! É perigoso a gente ir lá sozinho! Esperem vocês sozinhos! Eu não quero ver a Aurora morrer! Eu devo estar chegando perto! Droga! Tem alguém vindo! Eu cuido dela! Vai ver quem tá vindo! Eu não tô com nada, não! Pode ficar tranquila, viu? O que você quer comigo? Você é esperta! Então já sabe! Me mata! Ai, seu idiota! Você machucou meu olho! Oh, androide fofinha! Se machucou... Ah, idiota! Você vai se arrepender! Eu achava que ia ser mais difícil desligar um androide! Eu tenho que ir logo antes que aquela garota faça algo com a Aurora! Suas bochechas realmente são fofinhas! Eu não gosto que toquem nas minhas bochechas! Poderiam parar de fazer isso? Poderiam parar de fazer isso? Só eu posso fazer isso! Surpresa, cabelo de neve! Não é isso que tá pensando! Um empurrãozinho de leve! Se eu fosse você, eu quebrava a cara dela! Mas serve um empurrão! Você tá bem? Elas não te fizeram nada? Não, graças a você eu tô bem! Se você tivesse ido comigo pra casa, nada disso teria acontecido! Tudo bem, você tava certo! Eu deveria ter chegado antes! Desculpa por isso! Eu sei como eu posso te desculpar! Como? Ajudando a levar a Heloísa à prisão! Mentirosa! O empurrão do eu? O que você acha? O que eu acho? Que você vai apodrecer na cadeia! Onde é o seu devido lugar? Se passou dois meses depois do acontecimento! A polícia logo chegou no local e a Heloísa foi encaminhada via toro! Adivinha quem passou de ano? Graças a sua melhor professora! Eu fiz minha inscrição naquela faculdade! Eu fico muito feliz! Espero que dê tudo certo! Eu fico feliz que agora você sorri! Graças a você! Você mudou tudo em minha vida! E até conseguiu me fazer gostar da escola como antes! Eu fico feliz por ter feito isso com você! Se eu pudesse ter você! Se eu pudesse ter você eternamente em minha vida eu seria muito feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Você acha isso? Eu fico feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Ai eu fico feliz! Eu fico feliz! Eu fico feliz! Você é meio lerda pra se arrumar, hein? Dillon? Não, seu pai. Você tava me procurando, né? Sim, queria falar com você. Pode falar. O que eu ia falar é que eu gosto de você. Eu não queria falar na frente de todo mundo, pois eu fiquei com vergonha. Peraí, você preferiu se declarar pra mim dentro de um armário? Pelo menos eu tomei a iniciativa, né? Você já sabe que eu gosto de você, então não tenho muito o que dizer. Eu tenho o que dizer, pelo menos. Pode dizer. Aurora. Você quer namorar comigo? Eu... É claro que eu quero. Fica em silêncio. Yuri tá me procurando. Você é péssimo em escolher os lugares. E você é uma péssima namorada. Bem, sobre os outros casais, Daniel e Rebecca continuam como amigos. Zoe e Alex começaram a ter um relacionamento. Ele pediu ela em namoro, mas é um mistério saber se... Então você realmente conquistou o coração do burro do meu filho? Sua mãe. Eu e o Dylan começamos um relacionamento. E eu contei aos meus pais sobre isso e eles apoiaram. Comecei os meus estudos em uma nova faculdade e hoje sou feliz ao lado do meu namorado. E esse é o fim da série. Espero que tenham gostado. E esse é o fim da série.